Quero convidar ela, Dona Mari Verdam, vem pra cá por favor, Mari Verdam. Tô aqui acenando, acenando, mas ela tá lá. Cheguei, hein? Porque agora nós vamos fazer a entrega dessa promoção que é um sucesso. Pois é, Israel, vamos chamar aqui o Albert e o senhor Enilce, porque na semana passada achei que era tudo mulherada, né? Eu até pedi desculpa aqui pro seu Enilce, porque ele ganhou 500 reais na programação do Albert. Pode ficar aí mesmo, Albert. O senhor, esse aqui é todo seu. Microfone, conhece? Isso, só 22 anos. Albert, locutor do programa. A Locultura. A Locultura mais uma vez foi ganhada. Mais uma vez. Por favor, mais pra cá. Pé quente, ouvinte do A Locultura é pé quente, Israel e Mari, né? Eu sei, eu tô prestando muito bem atenção, porque tem muita gente ganhando. Calma que nossa equipe de jornalistas vai investigar, porque tem aí algo errado, contradição nessa informação. Porque quando eu conversei com o senhor Enilce, o senhor falou, o senhor tava ouvindo? Ele falou, não, eu estava assistindo. Só que ele já tinha enviado já o link pra ele. Então. Mas tava ouvindo o A Locultura. Tava ouvindo o A Locultura. Saiu através do A Locultura. É importante. É isso. Vem pra cá, seu Enilce. Por favor. Por favor, seu Enilce. Vem pra cá, que o senhor é uma peça principal. Chegar pra cá, Israel. Isso. Pronto. Meu limite é aqui. Vamos ajeitar. Por favor, você hoje vai entrevistar o senhor Enilce aí. O pau merece que ganhou 500 reais. E aí, senhor Enilce, conta pra gente aí, qual que é a sensação na hora que o pessoal te ligou e falou assim, ó, você ganhou na promoção do Pix Verde e Amarelo. Como é que foi? Não, não ligou não. Não ligou nada, a pai nem tava sabendo o que eu fiz. Eu tava almoçando com a companheira lá e mandei ela cadastrar no dia, na quarta-feira e aí ela cadastrou com o meu número de telefone. Aí eu fiquei sabendo domingo. Eu mandei pedir uma música, eu tava sem o celular, pedi o celular da vizinha, liguei pra pedir uma música pro... Ó, ó. Pro Boni. Pro Bradão Boni. Aí ele pegou e falou assim, seu Enilce, eu ganho, foi premiado. Foi premiado, ele falou, foi. Mas só que eu tô estranhando, você não tem alguma chará não? Falou pra mim. Porque foi uma mulher, e o seu nome, pra mim, não sei. Aí eu falei pra ele, não. Aí ele pegou e falou pra mim, o número do telefone é 6720, eu falei, o telefone é meu. Era o seu, né? Era o meu. Gostei do Enilce, esse dinheiro vem em boa hora, já sabe como vai aplicar esses quinhentão? Nem sei, vou gastar tudo. Ó, beleza, chama aí. Eu sei, eu sei. A gente tem uma ideia, né? Pô, então, tem uma ideia boa, né? A gente tem uma ideia, pode falar, Albert, pode falar. A gente tava conversando, você poderia chamar a gente pro churrasco lá na sua casa, Uma ideia muito boa. Se quiser, gente... Olha, aí, ó. Descamos com a roupa. Já vamos. O senhor mora em qual bairro aqui em Três Lagos? Eu moro na rua João Carrato, 1155, perto da Pilatos. Muito bem. Ouvinte assíduo aí da Cultura FM. Você viu? Participando aí com o Albert, com a Dombone. E com a TVC agora também, porque ele tava assistindo. E assistindo a TVC agora. E ganha você que ouve e assiste a nossa programação aqui do nosso grupo, né? Faça igual o seu Unice. Participe. Pois é. E fique ligado. Obrigado, meu irmão. E essa camiseta aí também vocês levam pra casa, viu? É mesmo. Essa camiseta aí pra torcida. Você não tem Copa do Mundo, hein? Um abraço. Calma. Tá aqui, Mário. Deixa eu pegar aqui. Pode sair por aqui. Obrigado. Valeu. Show de bola. Seu Nilce, tudo de bom pro senhor também. Use bem esse dinheiro, tá bom? Tchau, tchau, seu Nilce. Tudo de bom. Ô, coisa boa. Mas você sabe também que não é apenas os nossos ouvintes barra telespectador que ganha, mas também as pessoas que são clientes das lojas participantes. Pois é. Por favor, vem pra cá a Simone e a Carol. A Simone comprou lá com a Carol? Exatamente. E ela gastou sabe quanto? Eu sei, mas calma. Não vamos... Seja bem-vinda. Vem aqui. Tudo bem? Mas pra cá? Seja bem-vinda também. Segura aqui. Deixa que eu agora vou comandar a entrevista. Por favor. Sabe, sabe sim. Vamos lá. Você comprou em que loja? A Pet Pesca. Olha a Pet Pesca. A Pet Pesca, gente. Veio aqui duas semanas antes e a gente conversou com o vendedor, o Hamilton. Não, faça parte, faça parte. E olha que sorte. Já premiou. Qual o valor da sua compra? Foi somente 17 reais. Eu ia falar, tá vendo? E aí? Ganhou 500 reais. Já sabe como vai usar esse dinheiro? Ainda não. Não sabe? Ainda não fiz programação. Tenho dicas. Tenho dicas pra você, Brunice, de como gastar esses 500 reais. Mas vem embora. Ótima hora. Tava precisando. Muito bem. Deixa eu conversar agora com ela. Ela que é a vendedora e acaba de ganhar 200 reais. Vale a pena? Vale. Vale. Vale bastante. A Simone não queria fazer, tá? É? Ela resolveu fazer depois. Olha! Ela não queria fazer. Entregando a cliente, ó. E ela foi pra conhecer a nossa nova loja, que tá um lugar mais amplo. A gente mudou. Já passa o endereço. A gente tá na Flint Miller, número 2700. Tá ótima. Tem muita novidade. Tem muita coisa diferente. Ficou enorme, gente. Aproveita. Vai lá. E agora a loja também está premiando no Pix Verde e Amarelo. Você vai ganhar 200 reais. Eu vou gastar com a Simone, né? Vou dar uma moralzinha, né? Não, calma. Calma. A Simone não quer gastar com você. Mas eu posso apresentar duas pessoas simpáticas aqui em Três Lagoas. Inclusive, né? Então, vamos... Pessoas, assim, de bem com a vida, que estão afim de sair, de conhecer novos amigos e se divertir. E comer o churrasco. A churrasco. Parabéns, meninas. Façam um bom uso desse dinheiro. A gente brinca aqui sempre com vocês. Mas a gente fica na alegria de ver esse sorriso. Bom, agora conta pra mim aqui. Como é que é ganhar 200 reais? Tudo bem. Duzentão é duzentão. Ah, não. Já ajuda, né? Nossa. Já é um bônus no mês ali pra gente fazer alguma coisinha. Olha só. Tá certo. Com certeza. Muito obrigado. Pode sair por aqui. Mari. Ô, Israel. Eu gosto dessa parte. Eu adoro. Sabe por quê? Porque tem gente aí, ainda aí. Não, não acredito. Não, não vou ganhar. Não, não vou ganhar. Olha aí. Muita gente participa. A Simone mesmo. Pois é. Não, não vou fazer. Ganhou. Então participe você também desta promoção. mande seu WhatsApp para 992-34-4539. Nós iremos mandar esse link. Pode confiar quantas pessoas já passaram por aqui. Nós entregamos aí o Pix Verde e Amarelo. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo.